Visual na TV, oferecimento exclusivo. As tendências imóveis e decorações chegam primeiro aqui. Boa noite, Visual na TV está no ar, metade do mês de janeiro aí já passou, né? Como é que está o seu mês? Tudo certinho? Espero que os seus planos você tenha conseguido colocar em prática, esteja conseguindo, né? Porque afinal de contas a gente ainda está na metade do mês de janeiro. Antes eu quero mandar um beijo especial para o pessoal da Bela Ragazza, o pessoal da loja lá, eles que mandaram recadinho para a gente no Facebook. Agradecendo aí o elogio também, mandando um beijo super especial para você. Começando o nosso programa com muitas novidades como sempre. Hoje você vai acompanhar um vídeo da nossa produtora AC Vídeo, um vídeo da Lara e do Bruno. Eles convidando aí, lembrando o pessoal para o seu casamento. Bem legal esse vídeo, você vai acompanhar hoje à noite. E ainda tem Estela Leal no quadro Alto e Companhia, hoje com um caminhão, gente. Um caminhão lá da Icavel, o TGX 29440. Essa super máquina aí, você vai conhecer todas as novidades, os diferenciais desse caminhão com Estela Leal. Também tem Douglas Belano por aí, bem divertido. Ele que foi conferir, gente, um treino de rugby, do pessoal de rugby aqui de Guarapuava. Eles que contrataram um técnico argentino, que já foi técnico do Curitiba, se destacou bastante o ano passado. E agora vai chefiar aí, comandar a equipe de rugby de Guarapuava. Você vai conhecer tudo em detalhes daqui a pouquinho. E mais novidades aí, é o nosso quadro super especial. Hoje apresentando a lutadora Michele Larissa Bonassoli. Você já conhece ela? Conhece a história dela? Hoje à noite, ela mesmo vai te contar um pouquinho mais. Ela que luta boxe, kickboxe, muay thai, começou no Amador, se destacou e é aqui da nossa cidade. Hoje você vai conhecer a história dela daqui a pouquinho. E ainda tem uma retrospectiva com os melhores momentos aí de 2012. Hoje à noite tem Douglas Belan com o grupo de trilha Jeep Serra Acima. Você vai conhecer um pouquinho mais, passou ano passado, fez sucesso, o pessoal gostou bastante. E hoje à noite você vai assistir novamente nessa nossa retrospectiva de 2012. Isso no programa que está só começando. Você fica agora com o vídeo da Lara e do Bruno. E agora com o evangelismo. E agora com o vídeo da Lara e do Bruno. E agora com o vídeo da Lara e do Bruno. E agora com o vídeo da Lara e do Bruno. Eu vou manter a realidade do. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.